Olá, seja bem-vindo aqui ao canal Meio Retro, um canal eclético. E por ser eclético eu falo sobre muitos assuntos, entre eles a palavra de Deus. Eu sou cristão evangélico há 33 anos. Você acredita em profecias, em revelações? Eu acredito porque está na Bíblia. A palavra nos diz, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, que nos últimos dias ou perto dos últimos dias, Deus derramaria do seu espírito, sob toda a carne. Não somente o servo de Deus, mas também o que não é servo de Deus, vai profetizar, vai falar. Vai ser realmente uma ação, eu entendo, sobrenatural, talvez a última chamada de Deus. Enfim, bom, tem um vídeo do pastor Sandro Rocha e ele trouxe informações fortes, de uma certa forma, bem forte. Uma parte dessas, bom, até agora não aconteceu, fala, por exemplo, sobre um atentado que teria o presidente Bolsonaro. Ele já ainda é presidente, é presidente de fato e de direito. O outro só foi eleito, só vai começar a reinar a partir do ano que vem. Mas nada aconteceu. Vamos ver aí uma parte e eu já volto. Olá, bom dia. Hoje é dia 14 de maio, ano de 2019. Eu venho aqui hoje fazer o meu segundo vídeo sobre o governo Bolsonaro, sobre o que vai acontecer no Brasil nesse ano, ano de 2019. O primeiro foi em outubro do ano passado, antes de Bolsonaro ser presidente, vocês devem lembrar. Eu quero contar pra vocês, eu vou procurar, não, interpretar a visão que Deus me deu, pra eu não errar. Então, a interpretação vai ficar por sua conta e risco, né? Eu vou procurar me manter aí, esses litros naquilo que Deus me mostrou, no que eu vi e no que Deus me falou ontem, né? Já faz mais ou menos 40 dias, Deus me deu uma visão. Eu estava caminhando aqui na praia e o Senhor me deu uma visão, me mostrou que o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro vai sofrer outro atentado à sua vida. Só que dessa vez vai ser a bala. O Adélio, o primeiro atentado, ele tentou matar o Bolsonaro com a faca, a gente já sabe, conhece a história, né? Foi lobo solitário, maluco da esquerda, ou não, né? Mas pelo menos é o que parece ser. E esse cara, eu vi ele chegando perto, o presidente, o presidente vai estar num lugar público, com suas seguranças, e ele vai sacar uma arma, eu acho que é um revólver, é o que eu vi, se for exatamente como eu vi, é um revólver, provavelmente calibre 38, um revólver de 5 tiros, e vai disparar 5 vezes contra o presidente. O presidente vai acertar 2 tiros, mas o presidente não vai morrer, não vai. Os tiros vão pegar no segurança, que vai entrar na frente, e eles não vão morrer. Mas, é claro que isso é um fato importante, e a gente deve levar isso em consideração, é o que vai, o importante mesmo é o que vai acontecer depois disso. A gente vai, eu vi uma reunião com homens poderosos do poder legislativo, eu vi eles se reunindo junto com um general, e junto com um juiz, todo mundo da alta cúpula desse governo planejando a morte do Bolsonaro. Eu vi eles, não vou falar o nome, né, pra mim não me envolver nisso, e não ter que ver o nosso vídeo é quem sabe bloqueado, alguma coisa assim, né, eu tô te contando uma visão profética que eu tive, não é uma informação de inteligência, né, é uma visão profética que eu tive. Eles planejando a morte, e eles vão, vão na mesma pegada do Adélio, como se tentar fazer a mesma coisa. Porque a diferença é que os caras vão pegar esses caras, e eles já estão esperando. Escreve uma coisa que eu vou falar pra você, ó. General Augusto Heleno, escreve aí. Esse cara, é o cara que vai matar essa bola no peito, vou usar um, um, uma figura de linguagem de futebol. Vai matar essa bola no peito, vai pôr no chão e vai sair jogando, escute o que eu tô te falando. Bom, como vocês viram nessa primeira parte, né, não, não aconteceu nada, nenhum atentado. Não ainda pode acontecer, esse ano tá difícil, é ver quando esse final de ano tá difícil? Normalmente passa rápido o final de ano, mas isso tá complicado, né. O pessoal do Copa do Mundo, quer lá saber de Copa do Mundo, que isso, furada, né. Mas enfim, quer dar a cabeça uma sentença, aí a vida segue, né. Eu continuo vivendo aquilo que eu tenho falado, viva a vida. Mas é um olho no Padre Tsunamiço, ou seja, tô de olho em tudo que está acontecendo no mundo. As informações, as informações verdadeiras, né, elas nos conduzem a uma ação. Muito bem. Mas agora tem uma outra parte, né, da profecia dele que achei muito interessante. O vídeo completo dessa profecia, eu tô botando só uma parte, o link vai estar na descrição desse vídeo, ok? E no meu comentário inicial, pra que você não venha conduzir você a um erro, tá? Mas me chamou a atenção essa segunda parte, parece-me, parece-se justamente, é assim, como é que eu posso dizer? Juízes 722 acontecendo, né. Eles voltando-se contra si mesmo. Não sei o que você pensa sobre isso. Vamos lá, eu já volto. O Brasil vai ser fechado pelo exército. Fechado. Os tanques vão pra rua. Muito sangue vai ser derramado em Brasília. Escute, escute isso. Deus falou pra mim ontem, e aí a gente já volta pra hoje, na verdade, não foi ontem. Tô até com cara de sono, porque eu fiquei acordado até depois das 4 horas da manhã. Eu tive um culto de oração na minha igreja ontem. Cheguei em casa, não consegui dormir, levantei, fui orar. Fiquei orando até as 4 da manhã. Deus me revelou coisas tremendas. Eu não posso falar tudo, mas eu vou dizer pra você que o Brasil está nas mãos de Deus e que o diabo, o ardiu do diabo, pois no coração dessas pessoas tomaram o poder. Você interprete do jeito que você quiser. O senhor falou pra mim que tem grupos escondidos, com muita arma escondida, irmão. Que vai sair, vai pra cima. Vai pra cima, vai ser, quando houver isso, os caras vão tentar vir pra cima e tomar a coisa. Assumir. Esse grupo é um grupo do exército também, não acha que é da esquerda. Não é da esquerda não, irmão. Não é o PT, não é. É a direita. Aliás, eu diria o centro. Direita de centro ou centro-direita, se você preferir, eu não sei. Deus fez questão de falar isso pra mim. Ok? O Bolsonaro está pisando no pescoço de muita gente. Os caras vivem da corrupção, querem a corrupção, querem o poder e não vão abrir mão fácil, irmão. Eles vão cometer um ato de loucura. De loucura. Eu vi um anjo de Deus com armaduras, trajes de guerra andando no Congresso Nacional, no Senado Nacional. Escute isso. Eu vi sangue sendo derramado. Deus falou pra mim, vai ser derramado sangue em Brasília. Coisa vai ser muito feia. Você vai ver no Jornal Nacional, vai ser manchete. O bicho vai pegar, irmão. O bicho vai pegar, irmão. Não tem. Deus falou pra mim que Deus vai limpar. Sabe o que o Senhor mostrou pra mim? Ele mostrou um trator com arado. Sabe aquele que tem três discos atrás? Assim, bem grande. Bem grande. Parece uma antena parabólica, assim, bem grandona. Ela que vai passando na terra. Daí ele tira a terra lá de baixo e joga pra cima e tira a terra que tá em cima. Que tem mato, que tem erva daninha e ela vai indo pra baixo. Quem é agricultor sabe o que eu tô falando. Quem não é, vê aí. Você vai entender o que Deus tá falando. Deus disse, eu vou tirar o de baixo e vou colocar em cima. Eu vou tirar o de cima e vou colocar embaixo. Eu vou limpar a terra. Deus falou assim pra mim, irmão. Essa madrugada. Eu vou limpar a terra, irmão. Vai ser uma guerra entre generais. Escute aí. Entre generais, irmão. Não é brincadeira o que eu tô falando pra você. Não é zoeira. Não é piada. Não é. Isso é uma visão profética que Deus me deu. Já faz 40 dias ele disse que eu não podia falar enquanto eu chegasse o tempo. Hoje, ontem, né, Deus falou comigo lá no culto, no culto de oração da minha igreja. Eu fui orar agora de madrugada. Deus falou comigo agora de madrugada. Deus me deu um sinal. Deus me deu um sinal. Eu pedi um sinal pra Deus. Antes de falar. Deus me deu um sinal, irmão. E disse pra mim, pode falar que eu quero alertar o meu povo. Esse vídeo tem endereço certo. É pro povo crente do Brasil pra orar. Irmão, ore pelo Brasil, irmão. Ore pelo nosso presidente. Ore, irmão. Ore pra Deus fazer a obra. Porque o troço vai ser feio, irmão. O troço vai ser feio. E eu vou dizer pra você, irmão. O mês crítico nosso é julho. Crítico. Eu vi um carimbo. Escrito julho, assim, sendo abatido. Pau, pau. Três vezes. O mês crítico é julho. Se você prestar atenção na televisão, no que tá acontecendo, você vai ver que os caras já estão... O congresso tá bloqueando ele em tudo. Os caras já é... Todo mundo exaltando o vice-presidente, que o cara é bom. Preste atenção, irmão. Você só não viu ainda se você não quis ver o que tá acontecendo. Aí eu já tô, como Deus já me falou faz tempo, eu já tô prestando atenção. Se liga, irmão. Se liga. Entendeu? O grande ardil do diabo, irmão. E nós não vamos capaz de passar por isso. Pô, mas achei interessante, né? Quer dizer, o centrão, o exército, eles se voltando contra si mesmos. Eu creio que o Deus que nós servimos é o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente. E eu tô orando. Pra que Juízes 7 se repita mais uma vez nessa época. Não quer dizer que devolvi as minhas orações. Mas eu estou orando. Ok? E eu creio que muitos brasileiros também estão orando. Não digo exatamente pra Juízes 7 e 22. Mas que de fato, nós estamos vendo claramente que só Deus na causa agora. Do exército não virá nada. Dos nossos políticos eleitos não virá nada. Só Deus na causa. Então, e melhor ainda. Eu tô até torcendo que as Forças Armadas não fazerem absolutamente nada. Pra que a glória de Deus seja, sabe, bem grande. Bem grande, bem grande mesmo. Todo mundo veja, poxa, foi Deus que fez essa obra. O Brasil, ele está em evidência no mundo, né. Só que as pessoas não sabem. E eu nem eu mesmo sabia. Só quando eu botei a fala do Bolsonaro e pegou direitos autorais injustamente. Que já deliberaram já. E eu vi o número, o número de países que estão atentos ao que está acontecendo no Brasil. O Brasil, gente, tem riquezas minerais, sabe. De plantas, minérios, de água. Que o mundo inteiro. O Brasil seria o Éden bíblico. De ter é, que não sabe. Mas o Éden bíblico. Ah, mas o mapa diz lá, eu sei. Mas eu tô falando em termos de terra. Não existe uma terra igual a do Brasil. Então eu sempre costumo dizer que se o Brasil fechasse as portas para o mundo hoje, amanhã começava a terceira guerra mundial do mundo contra o Brasil. Então eles estão de olho na Amazônia, estão de olho nas riquezas do Brasil. Eles são verdadeiros gafanhotos. Esgotaram a terra deles e agora estão de olho na nossa. E assim vai. Mas o que você achou dessa profecia? Eu sou gato escaldado. Muita gente vai dizer, quem não quer servir a Deus? Quem não quer dizer assim, assim diz o Senhor, o Senhor disse. Eu já falei aqui para vocês. O dia que eu disser, assim disse o Senhor, das duas umas. Não tenho dúvida em falar sobre isso. Ou André ficou maluco, ou realmente Deus falou com ele. Porque eu só vou fazer isso quando eu tiver 100% de certeza que Deus falou comigo. Fora isso, tudo que eu apresentar aqui é uma possibilidade. Só, com possibilidade. Que pode acontecer ou não. Bom, eu agradeço pela sua participação. Deus te abençoe. Deus nos abençoe. Deus nos dê discernimento nesses dias. De informações manipuladas. Está demais o negócio. Manipuladas, não é verdade? Obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.